Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do poteão Ela vem me dando Pega a pulga no pássaro Porque ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Eu é de quatro novinha, você é sensacional Esse Adriano é muita onda, cara Você é especial Assim eu vou passar mal Trava seu recrubal, trava seu recrubal Eu é de quatro novinha, você é sensacional Trava seu recrubal, trava seu recrubal Ninguém lá é terrorista Tu dizia é muito mais Ninguém lá é terrorista Tu dizia é muito mais É que eu te boto na frente É que eu te boto atrás É que eu te boto na frente E vem na manhã detonando Vem na manhã detonando Vem na manhã Para o meu passagem Para o meu passagem Por lá detonando Asa você pira O agonha Tá limpo a sorte O grande passado O grande passado Então, tá limpo aTerra Toma, 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 toma E toma no passati, toma, 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 toma Vai, 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 vai , toma no passati Toma, toma, toma Toma praади,出来agers Toma, toma, toma Toma, toma, toma Acelera, acelera, acelera Grande, grande Passate Moral Grande Passate Moral Tem Passate no 40 Hoje, meu irmão, como é que é? Pô E aí, gente É DJ, moleque Não pode me ver na rua, ela muda o semblante Não pode me ver na rua, que já muda o semblante Sabe o sabão de dona, quer dar pra traficante Quer dar pra traficante, só porque eu tenho o dinheiro e a cara de mediante Quer dar pra traficante, quer dar pra traficante Gostou da XRE e da cintura ignorante Quer dar pra traficante, quer dar pra traficante Sempre na disciplina, sempre com fé no chão Nós deu certo pelo certo, né? É rock na favela, ninguém entra e ninguém sai Ai meu Deus Ai, ai, ai Se conectou comigo só porque eu tenho wi-fi Ai meu Deus Ai, ai, ai Se conectou comigo só porque eu tenho wi-fi Ai, 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 ai O que é isso? O grande passar de moral tem E se você quiser voltar pra somar como mais um Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Vai meu passadão, como é que é, meu irmão? Se você quiser voltar pra somar como mais um Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Marinhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o do brabo Vai meu passadão, vai meu passadão Fala meu passadão, fala meu passadão, fala meu passadão Vem, 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 vem Vai descendo o gachereco, vai descendo o gachereco Vai passar, Jê! Cpx está tiga, com a própria questão Tá tudo fluindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão Tende aí, Jesus E aí, Adriano E aí, que putibu, mano E o Gê Mano Gê Cara é muito gelo Tu é doido Tu que não bebeu hoje Lá vai fogo Lá vai fogo É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau Ela vai no pau Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser Bota a boca, bota a cara É o Josimar Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá Pimba, cíli, bota, jaz, don't know Pimba, cíli, bota, jaz, don't know Pimba, 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 pimba A perenega do Moraes Bota, bota, jaz, don't know E o Gê E o Gê E o Gê Uh, 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 uh pastor. O WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha. Calma, moleque, vou falar. Faz ela gritar. Se não solta o brinquedo, nosso band vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Vem carequinha. DJ Ronaldo Maresia, sucesso! Toca, soca, 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 soca Eu vou brigar nessa Eu vou tratar da natureza E agora? Perereca, perereca, perereca Perereca, perereca, perereca Perereca Estou muito louco de uísque Você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa Caralho, como eu vou voltar pra casa Esse é o Didi Lohan Que adora cachorrada, mulher Caralho, como eu vou voltar pra casa Caralho, como eu vou voltar Aqui no baile do Lohan Tinha tudo que eu queria Mano, Josimar, e aí Josimar? Olha a patinha Tanta na calcinha, aquela tá quensinha Tanta na calcinha, aquela tá quensinha Quando dá um gajinho no som da detenção Ucrânio, 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 Ucrânio de Passat Moral tem Eu fico triste quando eu vejo ela brigando Vou bolar tão parado até se calhar Tão que culpando, me sacando de sapado Porque eu copia as duas e prometi namorar O crente É pra nós encorrar, me faz encorrar A Lucas que eu tinha batado E pra corra da enganar Com o cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado As menina pede ali e já fica colado ao lado O que eu posso fazer se o meu menino O grande Passatinho E o Passatinho na balada E o Passatinho no galo Pega a novinha, passa a frente Bala começando bola, detorando meu Passatinho Bola, 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 bola Não tem jeito de nem na parada, moleque de nem O DJ Lohan tá cheio de moral Só toca fazendo cara de mal Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um mau E agora vai Ai, 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 DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal Quando eu vi o tamanho acima do normal Tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal, tô passando, tô passando mal Tô passando mal, tô passando, tô passando mal Quando eu vi o tamanho acima do normal Aí é o germano, moleque Preparação do ponto para a diversão Em três segundos começa a virar salsa Um, dois, três Na limpasádia O grande Aipa,ipa,ipa,ala Escuta aí, Robêncio Escuta aí, Robêncio DJ Lohan que tá tocando Caralho, caralho Ego é justo e marca como é que é Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vai, vai, o Passatão Não Passatão, não Passatão, não Passatão Agora! O grande Passatão, não Passatão Éis a rainha da noite Mas aqui a estrela sou eu Aquela rocha Só de quem tem sou eu Sou da galera Alô, time, eu sou! É rock! Alô! Vou te botar de quatro Vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na p*** Aí tu senta na p*** Aí tu senta na p*** Mas perdia a p*** Mas perdia a luta Mas meu coração não quer ceder Aí vai que ele desce Aí tu sabe Contigo eu fui feliz Mas você está gostou É Juninho! Mas se tem um jeito É o cão sagrado meu que tá parado Com o amor eu quero bem E eu estou disposto É Juninho! Vai conça, vai conça, vai conça Aqui para o som, velho Que mudou o meu coração E diz que não vai acontecer outra vez É Juninho! E eu prometi Que é o último avô Que tu me pôs no coração E diz que não vai acontecer outra vez não E farra de gêmeo que vai na boca da dona E farra de gêmeo que vai na boca da dona E farra de gêmeo que vai na boca da dona E farra de gêmeo que vai na boca da dona Se tá com fuma maconha eu vou falar pra vocês Que deu uma laminada e a gente que eu te pôr Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que se foda a porra toda eu vou tacar em toda você Que se foda a porra toda eu vou tacar em toda você Que se foda a porra toda eu vou tacar em toda você Vamo lá 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 vamo vamo lá vamo 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 lá vamo 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 v Somos a prova viva Primeiro tu é bola, depois senta no pé Eu dejei ginei na palavra direita Vai gira agora Já, já, já Já, já, já É meu que vai no Passat agora O grande Passat Moral Tem Bota a briga Vem, vem, deixa a minha dançar É piru, é piru, é piru nas meninas É piru nas meninas O nome dele é Adriano Mixer Ele é suas fodas da Isagora O meu mano G1 G1 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Meu amor é teu, teu amor é meu E trabalha Quando ousa G1 Como tá a gata, Júnior? E aí, gêmeos, suar lá! E aí, gêmeos, suar lá! Quantas duas é certo pra mim? Esse bicho é doido! Quantas duas é certo pra mim? Quantas duas é certo pra mim? O jurinho é sua caravana! É sua comitiva! Deixar o chão! Grande Bassati Moral Deve! E aí, Guadriano Big Show! Joga a mão, joga a mão e grita Mega! Joga a mão, joga a mão e grita Mega! Joga a mão e joga a mão e grita Mega! Edilson! E Edielson! Vamos lá! Vamos ensinar! A onda é nova! E muito, muito nova! A onda é nova! Muito, muito nova! Joga o anzol! E tá no teu! Joga o anzol! E tá no teu! Puxa o carretel! Vai! Puxa o carretel! Puxa o carretel! Vai! E tá matando! Para a Patinha! Para a Patinha! É especial! Não vai aguentar! Quando recado, velho! Para! Para a Patinha! Para a Patinha! Para a Patinha! Para a Patinha! Bado! 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 Bona! Bona! Chama aí! Chama aí! Chama aí! Chama aí! Bado! 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 Quero ver o 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 ob É a letra mais difícil que existe na música Vai, Milga! Muitas eras O grande passar de moral tem Eu tô chorando só de pensar Se você se for, como vou ficar? Eu não posso ir É bom que é domingo hoje, se fosse sexta, é complicado Jura É gostoso fazer amor contigo Sentir teu corpo quente Ame e aquecer Onde é, Landreano? Para gominas, elas vão tocar São as máquinas automotivas que vão detonar Vai, Flamengo! Carreta, pressão light e a S10 A cobiçada vão tocar Com o DJ Milk O Mega DJ do Pará Pra você dançar Agora! É o DJ Júnior O que é velho agora? Banda 007 E como está, mano? Não está sendo fácil E só não estourar E por o DJ Neil O que é velho agora? É o DJ, pessoal! O que é velho agora? Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós E por favor Não me desliga agora Peço em ouvir Estou só, vem me ver Só vendo, querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo Eu não vivo sem você Amo, eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Só depende de você Você, 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 você O parceiro Pio Vidaloga E aí Pio Vidaloga, você na área, o Alessandro Alô Pio Alessandro E aí Maninho É Jean Aqui na G7 Vai no Passat O grande Passat É Jean Joplin Josibar E toda a sua equipe Eu fiz duas coisas e vim morar na minha vida Um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu outro amigo Ao teu lado me encontro Foi domingo, cara Saímos do Santa Ana, às vezes das nove e meias Fronteira, parte mãe do Rio, mano Pois ilude-me, mas o mar marrom Estamos tentando não ligar o que estão falando Eu quero o Gui Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo bote Em direção à lua Em direção à lua Reserva o nosso amor Vem passar, chegou Para o Passató Banda 007 Vem, 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 vem Bota na batida, bota na batida, vai Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci O grande passar de moral tem Vamos quarenta! Agora gente! Agora gente! O grande passar de moral tem Os botões do Fátima! E o Josimar é bem bom! Se transformou Tudo que eu quero é reacender a chama de uma paixão E como foi guardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações Que sofrem Vem logo Daquele jeito Eu colo Perdoa o amor Nosso amor não morre É só uma federa! Bua! Josimara, Josimara, Josimara Josimara, Josimara, Josimara Josimara, Josimara Josimara, Josimara Josimara, Josimara Josimara, Josimara Josimara, Josimara 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 A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Vamos! Fica de quatro, sai, sai, sai Fica de quatro, sai, sai Xalandré, meu irmão Eu tô te betona, quando é Xanah De quatro, ela tuca, cheiroca Web, Web, Web Sai no meu papi, Xael, cai o bagulho sur Adia, tem vota, vota, tu Du-de-ru, vota, só, tá, vota, tu Du-de-ru, meu papi, Xael, vai Puuu Adia, tem vota, vota, tu Du-de-ru, vota, só, tá, vota, tu O DJ Josimar, logo mais um passato Tchau Garcia, mano Buxel, Rizaldo cantou! 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 Tchau Garcia, mano Buxel! Tchau Garcia, mano Buxel, Rizaldo cantou! Tchau Garcia, mano Buxel, Rizaldo cantou! Tchau Garcia, mano Buxel, Rizaldo cantou! Tchau Garcia, mano Buxel, Rizaldo cantou!